Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Só que deseja compreender a Palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto. Neste momento, pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final, você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem. Pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Amados, vamos pegar a Bíblia Sagrada neste momento. Vamos abrir na Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Vamos avançar um pouco mais na compreensão dessa verdade maravilhosa. Vamos ler a partir do versículo 1º até o versículo 11. Vamos ler até o 12, até o 13, não tem problema não. A gente conclui assim uma etapa na leitura, ainda que nós eventualmente não consigamos abordar todos esses versículos, mas o nosso entendimento vai partir de um texto maior, né? De uma porção maior explorando o contexto, ok? Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 1º. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, que, por causa da desobediência, não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas em medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Queridos, diante de um texto como este, um texto que remete a uma historicidade de aproximadamente dois mil anos, é muito importante que, ao lermos o texto e o interpretarmos, nós busquemos compreender a circunstância na qual essas palavras foram ditas ou foram escritas. Para quem o apóstolo escreveu? Por que ele escreveu? Em quais circunstâncias ele escreveu? O que ele tensionava? Qual era a intenção do coração quando ele escreveu tais palavras? Os irmãos, imaginem que no primeiro século foi um século de transição muito grande, porque Cristo havia vindo ao mundo, havia sofrido a sua morte, crucificação, houve a ressurreição, e os apóstolos começaram a pregar o evangelho. Então, a pregação do evangelho ali pelos apóstolos no primeiro século ocorreu num momento de muita turbulência, haja vista haver uma resistência muito forte por parte dos judeus, sobretudo dos líderes da religião judaica, do judaísmo. De sorte, então, que muitos judeus, ou que sejam hebreus, até pelo nome da própria carta, carta aos hebreus, muitos hebreus se converteram ao evangelho. Ou seja, tiveram seus horizontes, ou os olhos do coração abertos, para compreenderem que a pessoa de Jesus Cristo é o cumprimento, em realidade, de tudo aquilo que a lei e os profetas anunciaram. Só que, quando esses hebreus se converteram, logo eles estavam envolvidos num período de muita tribulação, de muito sofrimento. Isso é declarado com bastante clareza aqui no capítulo 10 de Hebreus. Só para os irmãos terem uma ideia do contexto no qual esta carta foi escrita. Capítulo 10, vejam o versículo 32. Para os irmãos entenderem o contexto dessa carta. O apóstolo diz assim, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuírdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então os irmãos observam que os hebreus convertidos estavam vivendo momentos de tribulação, momentos de perseguição, momentos de angústia. Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele fala essas palavras, ele se dirige a um grupo de pessoas que estavam sofrendo uma pressão muito grande, de sorte então que a fé desses irmãos de alguma maneira estava sendo colocada à prova. Então o tema dessa carta é exatamente essa questão, a fé e as provações. Porque esse conjunto, fé e provações, traz a ideia de que uma vez que uma fé é verdadeira, a fé é genuína, é uma fé autêntica, uma fé que foi gerada no coração daquele que creu de fato, essa fé, ela passa pelas provações, e as provações não destroem essa fé, pelo contrário, as provações, elas purificam essa fé, e tornam essa fé aprovada. Uma fé, como diz o apóstolo Pedro, é mais preciosa do que o ouro aprovado pelo fogo. Aí há uma comparação entre a fé, verdadeira, genuína, e o ouro, que precisa de uma depuração, precisa passar pelo fogo, para que seja tirado dele, tirada todas as arestas, todo o excesso, tudo aquilo que não pertence à natureza genuína do ouro. Para que o ouro fique puro, puríssimo, para que ele seja completamente aprovado. Então, essa carta, ela se insere num contexto em que a fé dos hebreus convertidos estavam sendo colocadas à prova. E essa prova é representada pelo fogo, o fogo da aprovação. Agora, quando se fala da questão da fé e da aprovação dessa fé, quando se fala acerca da fé, acerca das provações, a aprovação, ela é necessária para que a fé, ela se demonstre verdadeira. Nós temos colocado aqui a questão da fé. Isso porque, embora muitos afirmem crer no evangelho, o fato é que existe uma falsa fé, uma pseudo-fé, uma fé que pode não ser uma fé genuína. Porque a fé genuína, ela é uma fé orgânica. É uma fé, inclusive, gerada pela força da iluminação do evangelho no espírito da pessoa, no coração daquele que crê. ao passo que há muitos tipos de fé. Inclusive, o próprio Jesus declarou lá no evangelho de João dizendo, aquele que crer em mim, vírgula, como diz a escritura, vírgula, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, aquele que crer em mim conforme ensina as escrituras. Não é uma fé meramente religiosa, uma fé meramente tradicional ou uma fé meramente movida por um mero entusiasmo. Talvez alguém diz, pastor, eu não consigo compreender como é que pode haver uma fé que não seja fé verdadeiramente. Nós temos vários lugares da escritura em que a Bíblia fala sobre essa pseudo-fé, essa falsa fé. Um exemplo se encontra em Mateus capítulo 13, quando Jesus fala acerca do semeador, a parábola do semeador. O semeador, o próprio Cristo interpreta dizendo que é o filho do homem, é o pregador, aquele que prega a palavra. Então, o semeador, por excelência, é o filho de Deus, encarnado. Ele veio e ele não veio impor uma religião, ele não veio impor alguns dogmas, ele não veio criar uma instituição, ele não veio criar uma empresa chamada igreja. Não. É tanto que ele diz, olha, eis que o semeador saiu a semear, daí já aponta para o aspecto orgânico do evangelho, o aspecto orgânico da palavra, o aspecto orgânico da fé. A palavra, que é a semente, ela é semeada no coração. Mas em qual coração a semente da palavra é semeada? Diz que o semeador, ele vai lançando a semente em vários tipos de solos, ou seja, em vários tipos de coração. Lá na parábola do semeador fala-se de quatro tipos de solo. Fala do primeiro que é um caminho, uma terra batida, em que a semente cai e fica sobre a superfície da terra, ela não penetra a terra, ela não é colocada dentro de um sulco e, portanto, ela fica vulnerável, vêm os pássaros e levam a semente. fala também de uma terra que tem pedras por debaixo, ou seja, uma terra com pouca profundidade, fala de uma terra que está cheia de espinhos e fala de uma terra boa. Cada um desses solos representa um tipo de coração. Então, nós começamos com a ideia da semente, que é a palavra, o aspecto orgânico, essa palavra, essa semente, ela precisa germinar, mas não basta que ela germine, porque, sendo a semente boa, ela há de germinar. Agora, a questão é, ela vai germinar numa terra e ela vai lançar raízes nessa terra e ela vai prosperar nessa terra? A questão é, não, a questão não está na semente, mas está na recepção dessa palavra, que é o coração. Não temos como nós deixarmos de ver a questão da recepção da palavra na parábola do semeador, porque a mesma semente que na terra boa produziu a cem, a trinta, sessenta e noventa, a cem por um, também foi semeada à beira do caminho, também caiu na terra que tinha pedras, também caiu na terra que tinha espinhos, ou não foi assim? Então, a questão aqui não é a semente, a parábola do semeador não visa falar sobre o semeador, ainda que fale dele. A parábola do semeador não visa falar sobre a semente, ainda que fale dela. A parábola do semeador visa falar sobre quatro tipos de solos, isto é, quatro tipos de coração, e, portanto, fala da receptividade ou da recepção da palavra. A palavra é anunciada, a palavra é lançada como uma semente, mas vários são os corações que recebem esta semente. e não querendo falar sobre os quatro tipos de solo, apenas para apontar uma pseudo-fé. O terceiro solo em que a semente caiu, na parábola, depois em casa vocês pegam a Bíblia e verifiquem lá, Mateus capítulo 13, é dito que a semente que caiu num solo rochoso, aí tem uma expressão, diz assim, logo nasceu. Ou seja, o solo, ele recebeu aquela semente e, de certa maneira, acolheu aquela semente e a semente então logo nasceu. Vindo, porém, o sol, diz a parábola, quando o calor do sol chegou até aquela plantinha nova que havia nascido, diz aquela plantinha secou porque ela não tinha raízes profundas. ou seja, são as raízes profundas no solo que buscam não somente ali o que ela necessita para o seu fortalecimento como também garante a sustentação dessa plantinha. Quando Cristo vai interpretar a parábola, ele diz que essa semente que caiu neste solo refere-se a uma semente que é a palavra que caiu no coração de alguém que tinha pouca profundidade. Uma pessoa rasa e, portanto, é dito, logo nasceu. A pessoa recebeu a palavra e ela logo a tomou com alegria. Ela a tomou com entusiasmo. Sabe quando você ouve uma notícia boa e você, sem nenhuma reflexão, você logo se apropria daquela palavra? Mas, pela falta de reflexão, ou, na verdade, a falta de reflexão, o que define a não compreensão da palavra, e eu posso afirmar categoricamente que essa pessoa cujo coração é raso não compreendeu a palavra, eu digo isso por quê? Porque o único solo em que a semente caiu, foi semeada e prosperou foi na boa terra. E, na interpretação da parábola, Cristo disse que essa boa terra é aquele que ouve a palavra e entende a palavra, é aquele que compreende a palavra, o que significa que este que recebeu a palavra e logo a recebeu com alegria, não a recebeu pela compreensão, recebeu pelo entusiasmo. Fala de um coração superficial, um coração que não refletiu o que exatamente significa a palavra do reino, o que exatamente significa a palavra do evangelho, pessoas que supostamente recebem essa palavra mas não sabem das implicações daquilo e por não saber as implicações, por não compreender o que é o reino de Deus, por não compreender que receber essa palavra requer uma disposição de fé no coração a ponto de nós assumirmos para nós mesmos o morrer com Cristo e o desejo forte de ressuscitar com Cristo, de ser assunto com Cristo, de ser unido com Cristo, a falta dessa compreensão leva as pessoas a se apropriarem dessa palavra tão somente por um mero entusiasmo, seja ele qual for. E Jesus fala que vindo, porém, o sol, isto é, as tribulações. Aquele coração ele se escandaliza por causa das tribulações, se escandaliza por causa da palavra, esse Jesus, e então ele não pode permanecer no caminho. Isso é apenas para os irmãos entenderem como que o próprio Cristo, ao falar da recepção da palavra, ele fala de um coração que recebeu. A questão é de que modo recebeu, por que recebeu? Recebeu sem compreensão, recebeu sem saber o que significa o evangelho. Os irmãos, imaginem que hoje em dia vivemos num país altamente cristão, pode-se dizer, mas por uma tradição religiosa. Afinal, o Brasil, ele foi catequizado pelos europeus, pelos portugueses que vieram e que trouxeram o evangelho segundo o catolicismo, mas imposto como religião, imposto como a força de um império sobre aqueles que nada podiam fazer. A questão é quantos de nós hoje compreendemos de fato o que é o evangelho? Por isso que é possível que haja muitos que, dizendo-se cristão, possuem uma pseudo-fé. E essa fé, uma vez colocada à prova, ela certamente não vai prosperar. Então, quando o apóstolo escreve essa epístola, ele está visando por um lado, expor uma condição, a condição daqueles que naufragam na fé, entendem-se naufragar na fé no sentido de que eles professavam uma fé, mas que eles não, a fé não resistiu às provações. Aí se diz nesse eixo de interpretação horizontal que o fulano naufragou na fé, que o fulano apostatou-se da fé, que o fulano abandonou a fé como quem abandona um relógio, um brinco, uma roupa, uma camisa, um sapato, um objeto. Ao passo que a verdadeira fé, ela se entranha no espírito humano, ela penetra as suas raízes no espírito humano e gera vida. por isso que a parábola do semeador fala que aquele que acolheu a palavra com avidez, porém sem compreensão, porém sem profundidade, porém sem entendimento, quando veio as provações, aquela plantinha morreu, porque não tinha raízes profundas. Ou seja, a mensagem do evangelho tem que alcançar não somente o seu intelecto, mas sobretudo o seu coração. Há um outro lugar na escritura que também fala sobre o apseudo-fé. Vamos abrir a Bíblia rapidamente em Tiago, só para os irmãos verificarem essa questão da apseudo-fé. Tiago capítulo 2, capítulo 2 de Tiago, versículo 14. Essa carta tem alguma semelhança com a carta de Hebreus, porque semelhantemente ela foi escrita a Hebreus que estavam na dispersão. Então há duas cartas na escritura dirigidas aos Hebreus. Essa é a carta de Tiago e a própria carta de Hebreus. E aqui no capítulo 2, versículo 14, Tiago ele traz um desafio. Diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Nós vamos imaginar comigo que se nós contrastarmos este versículo 14 com Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, nós vamos ter uma uma breve impressão de que há uma contradição na escritura. Imagine só colocar aqui a irmã Débora, por gentileza, me auxilie, você ficaria com este texto, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é mediante a fé e não de obras, perfeito? Agora, o Istvan, me auxilie aqui, meu irmão, imagine você que a Bíblia fala para você, meu irmão Istvan, qual é o proveito se você diz que tem fé, mas você não tem obra? Pode, porventura, semelhante fé, salvá-lo? Não há uma aparente contradição? Se eu colocasse aqui a irmã Débora para discutir com o irmão Istvan, cada um com o seu pressuposto bíblico, a Débora com Efésios capítulo 2, versículo 8, o Istvan com Tiago 2, versículo 14, nós teríamos aqui uma grande discussão, talvez, e não chegaria a lugar algum. E é isso que acontece, tem acontecido em toda a história da igreja. São as discussões teológicas em que cada grupo toma para si uma porção em detrimento da outra e não consegue entender o conjunto, não consegue harmonizar o pensamento por não compreender o que diz um e o que diz outro. Então, Paulo, categoricamente, diz, gente, a salvação ela é pela graça, ou seja, a fonte da salvação é a graça divina. Não fosse o coração gracioso, ninguém poderia ser salvo. A salvação é pela graça. Agora, como é que o homem se apropria desse coração gracioso de Deus? Dessa salvação gratuita de Deus? É mediante a fé. A fé é um instrumento, viu, Débora? Com o qual o homem se apropria dessa graça. Então, não se apropria dessa graça por meio de obras. Não por obras, mas é pela fé. A salvação é pela graça. Graça é a fonte. Agora, o homem se apropria dessa graça com a fé ou com as obras? com a fé. Não é pelas obras? Não, não é pelas obras, é pela fé. Então, isso nos está muito claro em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Agora, vem Tiago, parecendo, entenda o que estou dizendo, parecendo contradizer, e diz, olha, qual é o proveito, Estevam, que tem o homem de dizer, eu tenho fé, porém, não tenho obras? Pode, por acaso, o semelhante e fé salvá-lo? Aí, o Istvam poderia responder, é, Tiago, você fala sim, porque você nunca leu Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz que eu não preciso das obras, que basta-me a fé. Aí, eu pergunto, será que Paulo e Tiago estão aqui se contradizendo? Hein, pessoal? Não, absolutamente, ambos falam a mesma coisa, e o segredo está exatamente numa palavrinha que Tiago coloca aqui, olha, versículo 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode, acaso, a fé salvá-lo? Olha bem na sua Bíblia aí, pode, acaso, a fé salvá-lo? Falta alguma coisa no texto, no meu texto? pode, pode, acaso, a fé salvar? Ah, pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Esse tipo de fé, essa fé que tu dizes ter, não, essa fé que é desprovida de vida, essa fé que não tem o germe da vida, essa fé que não germina, essa fé que não brota, essa fé que não frutifica, essa fé que é simplesmente manufaturada, industrializada, feita pelas mãos de homens, pela religião de homens, é uma fé inoperante, é uma fé professa, é uma fé de lábios, ao passo que a fé que Paulo fala que salva é a fé orgânica, e a prova está aqui, olha, capítulo 2 de Tiago, veja o versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta, então ele fala de uma obra, digo, de uma fé morta, o que é a fé é morta, ele dá um exemplo para você entender, imagine um corpo sem espírito, vamos imaginar quando Deus, de acordo com a pedagogia divina de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz que Deus pegou e formou o homem do pó da terra, aquele bonecão bonito, estava tudo certinho com ele, tudo tranquilo, porém ele não tinha o que? Não tinha vida, enquanto não tinha vida, era apenas um barro, ainda que moldado, de sorte que é dito que o Senhor soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, quando o espírito, o ruá de Deus, entra naquele corpo, então ele ganha vida, agora já não é mais simplesmente barro, agora tornou-se alma vivente, então veja, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé, ela também tem um espírito, ela tem um germe, ela tem uma natureza viva, que é capaz de se manifestar em obras, aí não são mais obras da lei, não, não são obras da lei, não são obras simplesmente, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, ou 2 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, 13, 14, que diz madeira, feno e palha, não, é uma fé viva, orgânica, lembra daquele texto também lá de Ezequiel, capítulo 47, salvo engano, quando é dito que Ezequiel foi levado, foi arrebatado para um vale, e chegando nesse vale, diz que esse vale estava cheio de ossos, ossos sequíssimos, e de tão secos estavam brancos, então, traz a ideia, traduz aqui a ideia, de que ali estava cheio de morte, talvez um exército tinha descido para aquele vale, e tinha morrido ali, e fazia muito tempo que ali estava morto, e agora estavam apenas os ossos sequíssimos, e aí Deus perguntou para Ezequiel, Ezequiel, podem esses ossos reviverem? olha a questão, de modo que a profecia vai dizendo que Deus ordena que Ezequiel profetize, dizendo, venha, cada osso, junte-se ao seu próprio osso, e que nasça sobre ele carnes, e nervos, e músculos, e pele, na primeira vez que ele profetiza, e diz que os ossos foram se juntando cada osso ao seu lugar, e foram montando de volta os esqueletos, e logo veio a carne, e vieram os músculos, vieram os nervos, e veio a pele, foi uma coisa mais linda, porém, não tinham vida, eu pergunto, de que vale um exército todo bonito, com carne, com músculo, com nervo, bem aparente, mas que não tem vida, qual que é o valor de um exército desse? Foi aí que o Espírito Santo, Deus falou, profetiza ao Espírito, para que o Espírito sopre sobre eles, e aí veio o sopro do Espírito, e os fez reviver, e eles saíram então do vale, eu quero com tudo isso dizer, acerca do corpo, sem o Espírito, que é comparado a fé, sem o germe que produzirá as obras, então, observa os irmãos que a Bíblia fala, então, acerca de uma tal fé, ou uma semelhante fé, que é inoperante, é uma fé, podemos colocar, manufaturada, é uma fé industrializada, é aquela fé que não é capaz de mudar absolutamente nenhuma pessoa, então, Tiago, ele tem esse enfrentamento com esses hebreus que diziam ter fé, mas eles não, essa fé não era capaz de mudar a sua vida, se os irmãos lerem bem atentamente a epístola de Tiago, Tiago vai dizer que eram hebreus, eram judeus, que em nome da própria verdade, eles ainda queriam guardar a lei, eles insistiam na prática da lei, e esta é uma característica de toda e qualquer religião, estabelecer o conjunto de normas de ética e de moral meramente humanas, não que não exista uma ética divina, é certo que existe um padrão divino, de vida, um alvo a ser alcançado, há uma perfeição a ser atingida, mas as religiões, elas fazem suas leis, seus mandamentos, seus requisitos, de abstinências e de produção de algumas outras coisas, só que agora, nessa tentativa de fazer aquilo que eles próprios propõem, eles não conseguem realizar o bem, aí Tiago vai colocar um exemplo, imagine que entre numa sinagoga de vocês, um homem com trajos de mendigo, um homem sem dinheiro, pobre, sujo, aí vocês dizem, olha, você aí, senta lá no final, na última cadeira, você não é digno de sentar aqui à frente, mas imediatamente entra um homem de trajo de luxo, rico, e o que vocês dizem? Você tem a honra de sentar aqui à frente, eu pergunto, não é exatamente assim que nós, seres humanos, agimos? Ou pelo menos nós somos inclinados a isso, inclinados, tendenciosos, tendenciosos, ao passo que então Tiago coloca a prova dizendo, como vocês podem dizer e afirmar que vocês guardam a lei se vocês fazem distinção entre as pessoas, se vocês fazem acepção de pessoas? Ora, a lei não permite acepção de pessoas, mas vocês, dizendo que guardam a lei, fazem acepção de pessoas. E aqui está então a grande tragédia, não somente de todas as religiões, mas vamos falar sobretudo do cristianismo, porque é o nosso reduto. Ou seja, nós, e nós temos que nos incluir nisso, não podemos falar os cristãos, não, nós, do cristianismo, conforme fomos orientados, conforme fomos educados, catequizados, o fato é que nós queremos cumprir com muitas coisas. sim ou não? Nós temos todo um conjunto de moral cristã evangélica, de comportamentos e de procedimentos. Ora, o problema é que quando chega no ponto essencial da verdade, que é o outro, que é o próximo, haja vista que ninguém pode servir a Deus que não se vê se não for no seu próximo, porque Deus, falar que serve a Deus é fácil, não é? Agora, por que é fácil? Ora, porque eu falo que sirva a Deus, eu sei lá, eu nunca nem vi a Deus, Deus nunca topa comigo, Ele nunca me pede absolutamente nada, porque fica tudo no plano da simples suposição, mas quando Jesus Cristo diz, quando o apóstolo Paulo repete, as epístolas categoricamente afirmam que só é possível servir a Deus no outro, aí a coisa agora fica aqui embaixo, e é aqui que nós percebemos que essas formalidades da lei, da religião, a mera imposição da lei, essa fé meramente formal, ela é insuficiente, e nós então temos que também ser confrontados com isso, quando Paulo, ou o escrituoso hebreu, então escreve essa epístola, ele faz um enfrentamento da fé, ele desafia a fé, de sorte então que no contexto, o apóstolo ele cria um contexto, vamos colocar nesses termos, um emolduramento histórico, para que os hebreus compreendam exatamente aquilo que ele quer dizer, e ele vai dizer no capítulo 3, vocês se lembram dos vossos pais hebreus, que estavam no Egito, e que receberam as boas novas, eles ouviram as boas novas, olha, e quando foi que os hebreus ouviram as boas novas? Ora, quando Moisés foi lá dizendo, olha, eu me encontrei com Deus lá no Monte Sinai, se os irmãos lerem em Êxodo capítulo 3, versículo 7, perceberão claramente ali as nuances do evangelho quando diz, quando Deus diz para Moisés, Moisés, eu ouvir o clamor do meu povo, por isso desci, a fim de fazê-lo subir a uma terra que emana leite e mel, olha só as ideias, eu ouvir o clamor do meu povo, então há o coração que se compadece, por isso desci, o desci implica Deus intervindo a história humana, aqui já é uma tipologia, ou que seja uma profecia acerca do Cristo de Deus que se faria homem, que se faria carne, ele desceria para fazer-nos subir, esse descer é a encarnação, o subir é a redenção, é a salvação, é nos tirar, nos livrar, nos libertar, não somente da escravidão do pecado, mas sobretudo da morte imposta pelo pecado, então os hebreus ouviram as boas novas, capítulo 4, versículo 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, então existe uma boa nova, existe uma boa notícia, assim como fora pregada para os hebreus, a nós também, quando ele fala nós, é certamente nós, os hebreus deste tempo, do tempo do escritor, sim ou não, aqui o escritor não está situado no tempo, no ano 60 e alguma coisa, da era cristã, ele não fala dos hebreus antigos, a eles foram anunciadas as boas novas, e ele diz, como também foi anunciado a nós, nós, hebreus, agora, do tempo presente, e nós agora no século 21, a nós também foram anunciadas as boas novas, o fato é, há uma boa notícia de salvação, e essa boa notícia é uma promessa, uma promessa de salvação, ah pastor, para mim essa promessa não pode ser a salvação, essa promessa é aquela que está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, embora aqui o apóstolo vai se situar em outro momento, mas nasce ali no Éden, quando Deus disse, olha, da mulher nascerá um que há de esmagar a cabeça da serpente, aqui existe uma promessa de um redentor que resolveria o problema da queda, porque o problema da queda é o diabo, é a serpente, ele é que é o sedutor, os cristãos estão dizendo assim, ah, eu piso na cabeça do diabo, está aí expulsando o diabo, é ou não é? Porém, não sabem que o diabo é o sedutor, o que implica que muitas vezes nós estamos imbuídos dessa sedução diabólica que nos coloca como verdadeiros anticristos, anti o evangelho, contrários à verdade, ainda ainda que o façamos em nome de Deus, mas estou aqui negando a identidade e muito menos a personalidade ou a pessoalidade do diabo, não vamos entrar nesses méritos, eu estou dizendo que é muito fácil você apontar um diabo, ele é o culpado de tudo, aí você aponta o diabo como responsável, acusa o diabo como responsável, você passa o dia todo dia tocando fogo no rabo do diabo, expulsando o diabo, pisando a cabeça do diabo, porém não sabe que diabo, satanás, a serpente, é um espírito sedutor, que fatalmente mentirá para você porque ele é o pai da mentira, e quando ele mente, ele ilude, ele engana, e aí esse espírito de sedução, de ilusão, de engano, ele leva as pessoas a não receberem a verdade, a não andarem na verdade, a não perceberem a verdade, poderia citar vários textos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o diabo, o Deus desse século, ele cega o entendimento, ó, cega o que? o entendimento, é, pensa, está com o seu entendimento embrutecido, entorpecido, cego, há outro texto lá de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, quando Paulo diz, que ele tinha um receio, ele diz, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam também as vossas mentes enganadas, seduzidas, iludidas e vos afaste do, da simplicidade e pureza devidas a Cristo, então, o fato aqui é que existe uma promessa, a promessa de um redentor, Gênesis 3, 15, quando diz exatamente que Deus enviaria um descendente para tratar com a serpente, esmagar a cabeça é vencer esse espírito de sedução, é vencer o maligno, e a grande prova disso, e o pior é que nós inúmeras vezes falamos do diabo, lemos na Bíblia sobre o diabo, expulsamos o diabo, deixamos de atentar para a natureza, quando, a natureza dele, que diz inclusive em Apocalipse, lá no capítulo 20, que diz que o diabo será preso por mil anos, aí fica todo mundo, o diabo será preso por mil anos, que coisa maravilhosa, o diabo será preso e nós vamos reinar com Cristo, sim, mas atende para o texto, para não mais, ele será preso para não mais enganar as nações, porque o seu ofício e a sua própria natureza é o engano, por isso que aqui em Hebreus capítulo 3, vocês podem observar, versículo 12, diz assim, tenha de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, mas como é que alguém em sã consciência poderia se afastar do Deus vivo? Ora, eu creio que toda criatura quer se aproximar do Deus vivo, mas alguém só se afastaria do Deus vivo se ele estivesse entorpecido no seu coração, por isso fala de um perverso coração de incredulidade, então há uma promessa, agora, essa promessa de um salvador que vai tratar com a cabeça, vai tratar com Satanás, esmagando-lhe a cabeça, a cabeça da serpente, com esse ato, ele traz consigo então a salvação, é o que está aqui em Hebreus, capítulo 6, abre a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 6, versículo 13, diz assim, pois quando Deus fez a promessa, então novamente nós temos aqui uma promessa, não temos ou não? Olha como é que nós devemos ler a Bíblia, volte para o capítulo 4, versículo 2, porque também a nós, ou melhor, versículo 1, temamos portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, então aqui fala de uma promessa, não fala? Promessa de entrar no descanso, daqui a pouco nós vamos entender que promessa, ou melhor, que descanso é esse? A princípio, fiquemos apenas com a promessa, há uma promessa, capítulo 6, de Hebreus, diz no versículo 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, ah, então essa promessa, ela foi feita a quem? A Abraão, também, foi feita a Adão, a promessa de um redentor, mas a Abraão é feita a promessa, não do instrumento, mas do resultado da sua obra, que é a salvação, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei, ó, certamente, então há uma promessa, agora, esta promessa precisa ser devidamente compreendida, infelizmente, queridos, no estudo da Bíblia, e eu não posso, inclusive, nem culpar os intérpretes de primeira mão, porque a compreensão de um texto não está propriamente ou unicamente dentro do texto, há uma teoria de texto que eu julgo muito pertinente, falar para os irmãos, que fala sobre a coerência textual, inclusive, quando eu me deparei a primeira vez com essa teoria, eu refutei, não aceitei, mas depois, a própria teoria me provou que ela estava certa, demonstrando que eu não a aceitei, porque faltava a minha coerência no texto que eu li, a própria teoria que eu rejeitei, me provou que ele estava certo, demonstrando a sua certeza na minha própria experiência, a teoria diz o seguinte, que a interpretação ou a coerência de um texto não está somente no texto, mas como não? O texto, ele fala por si mesmo, é o problema que o texto é apenas um elemento entre três, existe aquele que escreve, existe o texto, e existe um receptor, sim ou não? Não percebe que o texto não é uma entidade solitária, mas ele está numa relação de intermediação entre duas pessoas, já lhe ocorreu porventura, alguns de vocês aqui, ter lido algum texto, algum livro qualquer, e você fala rapaz, não entendi nada, você lê um texto, um artigo científico, um artigo da medicina, do direito, da literatura, da filosofia, eu falo, rapaz, não entendi absolutamente nada, já aconteceu com vocês aqui, isso, aí eu pergunto, por que você não entendeu nada, se você tem nas suas mãos o texto? Ele está aqui, olha, não, ele está aqui, o texto tem coerência? Tem coerência? Aí é onde entra a teoria a que me referi agora há pouco, essa pessoa, a Engendori Koch, diz nessa teoria que a coerência textual, ela está numa relação tríade, escritor, texto, leitor, se o escritor escreve com entendimento, e o texto é bem escrito com entendimento, mas falta um leitor que tenha os pressupostos do assunto, o texto é incoerente, não em si mesmo, é incoerente na relação para o qual ele existe, porque um texto sem leitor não serve para nada, entenderam? De sorte, então, que quando alguém lê um texto, ele tem que ter os pressupostos, ele tem que ter um conhecimento prévio de muitas coisas, daquele assunto do qual se trata, senão ele fica boiando, então, muitas vezes, muitos intérpretes, se não, todos os intérpretes, em algum momento da sua interpretação, ele compreendeu equivocadamente o texto, em algum momento, até que com o tempo, ele vai assimilando os conhecimentos, ele vai em busca dos outros contextos, os contextos dos quais o escritor recorreu ou aos quais ele recorreu para escrever o seu texto, e uma vez que você vai lá e vai buscando, vai conhecendo esses contextos, aí você vai entendendo o texto, então, o apóstolo aqui fala acerca de uma promessa, então, nós temos que saber exatamente a que promessa ele se refere, é lógico que a promessa vai ser dita no texto, mas nós temos que reconstruir, portanto, todas as instâncias de onde o apóstolo retirou os seus exemplos, e aqui no texto nós temos exatamente três exemplos desta promessa, é apenas uma promessa, mas ele vai situar essa promessa em três momentos, veja o primeiro, versículo, vamos ler o um, dois e o três, vamos até o quatro, vamos encontrar aqui a primeira instância em que essa promessa é situada, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda a parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Olha que maravilha. Então, vamos pontuar aqui as coisas mais importantes. Primeiro, o versículo 1 nos diz que essa promessa se refere a um descanso, porque está explicitamente dito, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Então, a promessa é qual? Entrar no descanso de Deus. Há uma promessa, ele diz, sendo nos deixada essa promessa, então, há uma promessa para nós, sendo nos deixada. A promessa é para todos nós, mas, me parece, e esse é o temor do apóstolo, que alguns de vós estejam falhando frente a esta promessa. Estamos tratando de quê? Da receptividade da palavra da promessa. Quem é que está falhando aqui? É Deus? É a promessa? Alguns de vós. Versículo 2 diz, porque também a nós foram anunciar as boas novas, como se deu com eles. Ele aponta para o povo hebreu lá do Egito. Eles também ouviram as boas novas. Como nós aqui também ouvimos as boas novas. E ele diz, então, a exemplo deles devemos nós ficar atentos. Olhe para o exemplo dos hebreus, fiquemos nós atentos. Versículo 1 diz, temamos, portanto. O que significa temamos? Temamos. que nós devemos ter cuidado diante dessa promessa. Ele diz que os hebreus do passado receberam, só que a palavra que eles ouviram não foi acompanhada com a fé. Ou seja, o que torna a palavra vida no coração. o que torna a palavra real no coração. Não em si mesma. Em si mesma a palavra é vida. Em si mesma ela é real. A questão é, para mim ela é real? Para mim ela é viva? Para mim ela é vida? Então, no caso, ele diz que para eles, aqueles hebreus, a palavra não aproveitou. Não teve proveito. a palavra era ruim, era boa, eram as boas novas, mas para eles não aproveitou porque faltou o elemento fé. É a fé que torna a palavra viva no coração. Para essa palavra entrar no coração e gerar os frutos necessários, como diz, para que ele produza de um grão 30, 60, 100, é preciso a fé. mas no caso daqueles hebreus, a palavra não lhes aproveitou visto que não foi acompanhada com a fé. Versículo 3, nós, porém, que cremos, olha, nós, porém, que cremos, vocês aqui creem, entramos no descanso de Deus. A palavra era um descanso. A palavra dizia, Deus tem um descanso para vocês. A palavra para nós, hebreus, nós hebreus aqui desse tempo, há um descanso para nós. E para exemplificar e indicar a natureza desse descanso, ele apontou aqui o apóstolo no versículo 4, ou melhor, versículo 3 e 4, a primeira instância significativa, pedagógica, profética desse descanso. nós, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ponto. Aí ele situa, embora, certamente, as obras, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, ao sábado, e descansou Deus no dia sétimo de todas as obras que fizeram. Vamos começar, então, a falar desse descanso hoje, essa promessa desse descanso, a partir do sábado, do sétimo dia, primeira instância. Porque depois, vai falar no versículo, só para os irmãos terem a estrutura do pensamento aí, vai falar, então, no versículo 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, aí está falando agora de uma outra instância, quando Josué, que levou o povo do Egito, Moisés, tirou o povo do Egito, e agora, não é Josué que introduz o povo na boa terra de Canaã? Se Josué tivesse introduzido aqueles que morreram no deserto na boa terra, não se falaria posteriormente de um outro dia, de um outro descanso. Então, nós temos aqui a segunda instância, que é a entrada na boa terra de Canaã. O primeiro, sábado do sétimo dia. Segundo, entrada na boa terra de Canaã. Terceiro, versículo 7, de novo, determina certo dia. Que dia é esse? Hã? Hoje. Não tem um H maiúsculo na sua Bíblia aí? Não tem? De novo, determina certo dia. Hoje. Esse H não quer dizer que ele determinou hoje isso, porque ele está determinado. Esse dia é hoje. Este hoje será identificado como sendo o ano aceitável do Senhor. É a dispensação da graça. Então, nós temos aqui um outro momento em que se prega. E aí? Nós não vamos entrar no descanso de Deus? Então, esse entrar no descanso de Deus, que é escatológico, está previsto no sábado do sétimo dia e também está previsto na boa terra de Canaã. Três instâncias. A protologia, o proto, o início. Gênesis capítulo 2, o sétimo dia, que é o descanso de Deus. Depois, o sétimo dia histórico do povo de Israel, que é representado pelo descanso da boa terra de Canaã. e, então, o sétimo dia, o sábado, escatológico, vindouro, o descanso vindouro que nós somos, a que nós somos convidados a entrar. Para entender o descanso, vamos passo a passo. Quando Deus criou o homem, vamos ter que voltar para Gênesis para entender isso. É dito que Deus, então, Ele recria todas as coisas em sete dias. Se os irmãos observarem, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, o que chamam os dias da criação, mas que melhor deve ser entendido como os sete dias da recriação. Não importa também essa questão agora. O que importa é que os sete dias, no primeiro, disse Deus, haja luz. Lembram? No segundo dia, fez Deus separação das águas de baixo, das águas de cima. No terceiro dia, Deus disse, apareça a porção seca. E a terra, então, ela emergiu das águas e, ao emergir, Deus ordenou que a terra produzisse ervas, relvas, árvores frutíferas de toda espécie. E, então, veio o quarto dia e Deus, Deus, então, criou o que restaurou os luseiros, sol, lua e estrelas. E Deus, então, criou os peixes naquele dia. E, então, veio o quinto dia e Deus, então, criou as aves. Não é assim que está lá? Depois das aves, Ele criou os animais... Enfim, aí veio no sexto dia, Ele criou as aves, ainda no quinto dia, e os animais selváticos. E os, né? Selváticos. No sexto dia, Ele criou os animais domésticos e criou o homem. Quando chega no homem, que Deus o faz, macho e fêmea, o homem, um, macho e fêmea, Deus viu que tudo era muito bom e Ele estabelece, portanto, o descanso. Quando nós olhamos para essa descrição profética da verdade, nós vemos que a vida que começa com a luz, haja luz, representa exatamente o momento inicial em que o homem, seja na sua experiência histórica ou na experiência de salvação, ele começa um caminho de ascensão espiritual. é a luz que, ao iluminar, traz o entendimento. E essa ascensão espiritual, esse crescimento, é visto exatamente naquilo que Deus criou, na ordem como Deus criou, a começar, então, pelas relvas, que é a vida mais elementar, as ervas que dão que dão semente, árvores frutíferas, depois vem os peixes, depois vem as aves, depois os animais selváticos, depois os animais domésticos, e por fim, o homem criado, a imagem e semelhança de Deus. Quando nós olhamos para essa vida que é una, porque a vida é una, não há uma vida para os peixes e outra vida para os homens e outra vida para os vegetais, não, a vida é Deus, não existe vidas, a Bíblia vai declarar muito especificamente essa questão quando Jesus declara eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, mas alguns tenderão a entender essa vida como sendo uma vida espiritual, uma vida divina, algo que não diz respeito ao homem, mas esse mesmo Cristo que diz que é a vida, ele diz lá também em João capítulo 11 versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, e em que contexto ele diz ser a vida? No contexto em que havia um homem morto, ou seja, eu sou a vida e portanto enquanto a vida que entra na morte, ele agora é a ressurreição para sair da morte, Lázaro haveria de ressuscitar, não é sem razão que em 1 João no capítulo 4, lá no finalzinho vai dizer claramente que Cristo é a vida eterna, e no capítulo 1 é dito e a vida referindo-se ao verbo se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunha, então então essa vida que é una na experiência da criação ela vai alcançando níveis de crescimento pensem nessa vida manifestada numa relva pensaram? uma relva tem vida? uma grama tem vida? que maravilha tem vida mas e uma relva que dá semente não tem uma manifestação superior de vida? sim ou não? e depois nós temos então essa vida manifestada digamos nos peixes o peixe nas árvores frutíferas que tem uma manifestação superior depois dos peixes depois nos animais nas aves depois nos animais selváticos os animais domésticos e no homem veja a progressão de manifestação dessa vida de uma manifestação mais simples possível ao homem criado a imagem de Deus é por isso que lá em Efésios capítulo 4 diz até que todos nós chegamos ou cheguemos a plenitude de varão perfeito a perfeita varonilidade a mesma estatura de Cristo ou seja o homem ele está determinado o homem está determinado a atingir essa estatura de Cristo o homem está predestinado a alcançar essa estatura de Cristo é somente quando o homem chega neste nível é que se encontra o descanso o sábado ele não é instaurado no quarto dia Deus poderia ter falado não me cansei aqui no quarto dia vou dar uma pausa vou colocar o quinto dia como descanso no sexto dia eu retomo a obra da criação ele não poderia ter feito isso ou não mas quando nós consideramos que Deus não se cansa nem se fadiga nós devemos entender que esse descanso é um descanso espiritual é um descanso profético é um descanso tipológico infelizmente os judeus erraram quando tomaram o sábado do sétimo dia que fora dado na lei na sua literalidade não é verdade que eles deveriam tomar no sentido literal porque ele fora dado literal eles falharam entretanto em perceber o significado o espírito da palavra Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 3 que a letra mata mas o espírito vive e fica os judeus eles erraram quando tomaram o sábado do sétimo dia na sua literalidade faziam questão de guardar aquele dia eles naquele dia não caminhavam mais do que mil metros exigentes na guarda desse dia e falharam quanto ao seu significado que é o descanso quando o Cristo veio eles mataram a Cristo inclusive por causa do sábado sendo Cristo o próprio sábado profético enquanto o descanso os irmãos lerem atentamente Mateus capítulo 11 e capítulo 12 vamos ver que no finalzinho do 11 Jesus diz aquelas palavras que todos vocês conhecem vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei olha as ideias aqui cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei a ideia do cansaço da sobrecarga e do alívio no finalzinho ele diz e achareis descanso para as vossas almas tão logo ele acabou de falar essas palavras começa no capítulo 12 uma disputa um problema os fariseus e escribas os líderes religiosos simplesmente falaram para Cristo por que que os teus discípulos fazem o que não é listo fazer em dia de sábado aí começou aquela discussão que os discípulos colhiam espigas em dia de sábado percebem aqui que Cristo traz o sentido espiritual do sábado mas os judeus não querem ver ou não enxergam o sentido e querem priorizar o dia a forma o rótulo em detrimento a essência ao conteúdo o mesmo erro cometeram os adventistas do sétimo dia e o mesmo erro cometeram outros líderes e pastores que embora não sejam ditos adventistas mas acabaram se contaminando e trazendo essa questão do sábado do judaísmo para dentro do seio de igrejas ditas cristãs bem na primeira instância como é que nós vamos entender esse sábado que descanso é esse para o qual Deus nos convida quando diz temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus que descanso é esse que alguns de nós possivelmente possamos estar falhando ele deu o exemplo do sétimo dia embora as obras de Deus estivessem todas concluídas o homem não entrou no descanso de Deus simples quando você lê lá Gênesis capítulo 2 Deus criou o homem tão logo Deus criou o homem estabeleceu o sábado o que que se segue na revelação acabou o capítulo 2 começa o capítulo 3 o que que se segue na revelação acabou o capítulo 2 o capítulo 2 termina com o homem criado a imagem de Deus e o sábado aí a pergunta é o leitor pergunta e aí o que que aconteceu qual que era a lógica a ocorrer agora o que que se espera que este homem criado ele entre para o descanso de Deus agora teria um sábado teria o gozo teria a satisfação do homem ser um com Deus essa presença de Deus esse estar com Deus essa comunhão com Deus esse ter Deus como seu tudo que é o seu descanso o homem não pode ter descanso sem Deus o capítulo 3 vai começar assim mas há serpente alguns questionam pastor quanto tempo houve entre a criação do homem e a queda do homem é possível que tenha havido muito tempo entretanto a revelação não tem o compromisso com a história nem com a antropologia nem com a arqueologia a revelação nos fala simplesmente de verdades a serem entendidas no âmbito da nossa experiência em relação a Deus de sorte então que eu posso afirmar categoricamente tendo Deus instituído o descanso naquele momento o homem é convidado a entrar no descanso de Deus só que o homem não entrou no descanso de Deus o homem capítulo 3 ele simplesmente caiu é a queda do homem capítulo 3 do 1 até o 7 tem toda ali a narrativa pedagógico profética que fala da queda do homem o que significa há um descanso desde quando que há esse descanso desde quando capítulo 4 de Hebreus versículo 3 nós porém que cremos entramos no descanso conforme Deus tem dito assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso ponto embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo senhor mas as obras estão concluídas mas o homem não entra no descanso o homem está privado de entrar no descanso de Deus por causa de que? gente por causa de que? que o homem farei as perguntas uma a uma tentem raciocinar comigo o que está escrito não é invenção minha o apóstolo aqui no Hebreus 4 ele situa esse descanso em primeira instância onde? versículo 4 porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras então o descanso está aqui no começo tão logo o homem está criado está aqui o descanso esse homem é convidado a entrar no descanso porém o texto diz versículo 3 nós porém que cremos nós porém que cremos repita que cremos entramos no descanso porque que Adão não entrou no descanso versículo 3 nós porém que cremos entramos entramos no descanso conforme Deus tem dito assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso nós entramos por quê? e por que Deus disse não entrarão no meu descanso para alguns? porque não creram o problema tratado em Hebreus é o problema da incredulidade de coração pastor mas como é que Adão não creu? que loucura é bobagem as pessoas tem umas ideias esquisitas Adão não creu se Adão não creu ninguém mais creu que Adão viu Deus conversou com Deus pegou na mão de Deus sorriu com Deus comeu com Deus gente basta que nós leamos a Bíblia com os olhos abertos e atentos porque a Bíblia ela é econômica ela só coloca aquilo que nos serve ela não dá muita volta se for para você narrar Deus criou o homem criou e aí? aí ele plantou um jardim colocou o homem tudo isso num dia só pastor mas foi num dia só? não, não é esse o problema de um dia só é que ele quer que você se prenda unicamente ao que você deve compreender colocou Deus lá o homem no jardim e disse desta árvore desta não comereis de todas você pode comer desta não senhor mas por que desta não? porque certamente morrerás simples havia duas árvores no jardim no meio do jardim no meio Deus não escondeu a árvore lá atrás as duas árvores estavam no meio do jardim a árvore da vida a árvore da vida que não deve ser vista ou entendida como uma árvore da vida não existe essa tal árvore da vida uma árvore que seja uma árvore de galhos com frutos como alguns evangélicos dizem tem sido arrebatado e foi lá na nova Jerusalém nos céus e andou nas ruas de ouro e viu a árvore da vida e quando ele foi tocar para poder comer Jesus falou assim ainda não é chegada a sua hora é mistério que você desça e avise os meus já ouviram essas conversas pastor mas a bíblia diz que lá na Jerusalém tem uma árvore da vida gente em nome de Jesus a bíblia é um livro pedagógico a árvore da vida que está lá em Gênesis capítulo 3 a árvore da vida que está em Apocalipse capítulo 21 é o mesmo ou é a mesma que está em João capítulo 6 quando Deus encarnado diz eu sou o pão da vida se tem uma árvore da vida tem que ter um pão da vida ela é simbólica muito bem Jesus disse eu sou a videira verdadeira olha uma árvore de sorte então que comendo o homem dessa árvore da vida o homem teria o que vida o homem só pode ter vida em Cristo isto é em Deus por isso de Jeremias fala que ele é o manancial de águas vivas Cristo disse eu vim para que tenham vida então a grande verdade lá em Gênesis capítulo 3 é que o homem deveria de permanecer em Deus com Deus por Deus para Deus mas aí veio a serpente e disse pode comer da árvore do conhecimento do bem do mal e diz a serpente é certo que não morrerás a revelação está exatamente aqui disse Deus se comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal certamente morrerás a serpente diz é certo que não morrereis são duas vozes e em quem Adão acreditou em Deus ou na serpente se ele acreditou na serpente ele duvidou de Deus ele não creu em Deus e esse seu duro coração de incredulidade o privou de entrar no descanso de Deus era para ele ter entrado ali tá bem quando um adventista me mostra eu já fui adventista tá sete anos adventista quando um adventista diz assim olha deve-se guardar o sábado porque está escrito Gênesis capítulo 3 eu falo assim esse sábado eu topo e esse sábado eu quero e esse descanso eu também quero ah então você vai guardar o sábado mas como assim você não vai poder trabalhar no sábado eu vou dizer mas eu quero esse descanso Deus porventura deixou de trabalhar no sábado o assunto aqui é que Deus trabalha ou não trabalha ele se cansa ou não se cansa se é espiritual então não me coloque um descanso físico esse sábado de Deus eu quero é espiritual a natureza do sábado de Gênesis 3 não é material absolutamente e a prova disso é que quando os judeus quiseram impor a Cristo o sábado material João capítulo 5 versículo 19 Jesus respondeu ora se meu pai trabalha até agora e eu trabalho com ele também porque deveria eu guardar o sábado material está lá João 5 17 17 desculpe-me o importante que aqui qual que é é que na primeira instância o homem entrou ou não entrou para o descanso de Deus e por que não entrou porque não creu nas palavras de Deus Deus o o o o o Amém